Olá, mulher maravilhosa! Tudo bem com você? Tô passando aqui para desejar um abençoado dia. Tô tendo a minha rotina aqui hoje, mostrando um pouquinho para vocês, tá? Agora é o finalzinho da tarde. Tô aqui, ó, de roupa de academia, bermudinha. É isso. Olha que lindo o verde, gente. Como eu amo o verde. Vocês não têm noção. Ó o barulhinho do passarinho. Tem coisa melhor? Então, eu tô indo para a academia. Tô indo aqui no meu bairro. É próximo, tá? Essa academia que eu tô indo. Hoje é uma academia diferente. Eu estava indo em uma academia que fica ali no parque de Coatira, tá? Deixa eu colocar esse verde aqui. E aí, subi na escada, gente. Olha. Mulher de 50. Olha aqui, gente. Tem uma escadaria aqui. Eu vou subir aqui e vou mostrar para vocês. Aí eu tenho que subir essa escada. Tô indo para a academia que fica aqui em cima, próximo ao meu bairro, tá? A academia que eu estava indo... Gente... Calma, calma. Muita calma essa hora. A academia que eu estava indo é no parque de Coatira. Maravilhoso. A academia tem uma vidraça assim que dá de frente com o parque. Só que tem que ir de manhã cedo. Agora já é tarde. Quase seis horas, tá? Cinco e pouquinho. E aí, a hora que eu voltar, tá escuro. Aí tem que passar pelo parque. Então, tem que tomar um pouco de cuidado, né? E aqui não. É bem no centro. Eu moro aqui em São Paulo, tá? Bem no centrinho aqui, de onde eu moro. E tem que subir primeiro essa escada. Isso é ótimo, né? Já vou fazendo aqui um cardio. Gente do céu. Olha, a idade de 50 chega e a gente começa a sentir, né? Com 20 anos eu subi essa escada aqui brincando. Mas o importante é se cuidar, tá? Então, eu tô indo para lá. Minha garrafinha de água aqui na mão. Gente do céu. Deixa eu ver se eu mostro para vocês a escada. Como que eu faço para mostrar essa escada para vocês, gente? Calma aí. Não, aqui não vai dar. Hoje... Ah, achei. A escada. Olha a escadaria, gente. Que eu tenho que subir, tá vendo? E agora eu vou subir aqui, ó. Tô caminhando. Vai subir a escada. Fiz essa caminhada. Ou melhor, tô fazendo a caminhada até chegar à academia. Aí tem aqui uma área verde também. Onde eu moro aqui, eu tô bem no meio da área verde. Gente, tem os barulhos das cigarras. Hoje elas estão calmas. Elas ficam assubiando. Olha o verde. Olha o verde. Soltando passarinho. Ai, gente. Para mim, não tem coisa mais linda do que a natureza. Natureza. Animais. Sabe? Crianças. Eu amo. Amo demais. Mas, gente, vocês não têm noção como eu amo essas coisas. Olha o verdão aqui, ó. Aí agora, tô indo lá pra academia. E vou gravar um pouquinho pra vocês lá, tá? Todos os exercícios físicos. Na hora de eu voltar, é bem centrinho. Quero passar numa loja ali e comprar um tênis que eu tô precisando. Tem esse tênis aqui antigo. Quase anos o tênis, tá, gente? E eu uso agora pra academia, né? Fazer caminhada. Inclusive, Deixa eu parar aqui no verde. Inclusive, deixa eu contar pra vocês. Gente, com 50 anos, a gente começa a ter um monte de dores, né? Com dor ali, com dor aqui. Graças a Deus, eu não tenho dor na coluna, dor nas pernas, sabe? Porque há muitos anos já que eu faço caminhada, faço academia, gosto de me cuidar, né? Então, isso tem me ajudado muito. Chegar com 50 anos aí, com uma saúde boa. Mas, eu trabalhei numa empresa que, durante oito anos, eu dava uma caminhada até lá, sabe? Até o ponto, na verdade. Era 20 minutos indo até o ponto e 20 minutos na hora de voltar. E eu usava sapatilha. Nem ligava pra tênis porque eu nunca gostei de tênis, tá? Tênis pra mim é só pra academia mesmo. Aí, o que aconteceu? Agora eu tô sentindo. Uns anos atrás, eu comecei a sentir umas dores na sola do pé, sabe? Na parte do calcanhar, o pé direito. E agora, eu tô trabalhando no final de semana e eu fico muito em pé, né? Tô andando bastante. Comecei a sentir essas dores. Menina, teve um dia que eu comecei a andar mancando de tanta dor. E aí, eu, né, comentando com meus filhos, eles falaram que eu preciso passar no otopedista. Eu vou ver se eu passo, marco. E vou comprar um tênis. Porque eu preciso ter um tênis mais, assim, reforçado, mais fofinho, sabe? Pra dar aquele, diminuir o impacto do meu pé no chão. E eu acho que isso vai me ajudar muito. Porque eu peguei uma sandália lá que tá em casa, essa semana. E essa sandália, por ser um pouquinho mais fofinha, diminui a dor. Então, é isso, gente. 50 anos. A mulher de 50 anos tem essas coisas. Menopausa. Dor ali, dor aqui. É isso. Mas não podemos desanimar, né? Bora se cuidar. Deus tem dado um sopro de vida pra nós. Então, vamos aproveitar. Bora lá. Comigo aí, pra mais um vídeo. Tô chegando na academia. E aí, eu mostro pra vocês mais um pouquinho. Então, menina. Finalizei aqui, fiz um exercício, tá? Agora, eu tô saindo da academia. Aqui, o pessoal ainda ficou aqui. Tem a parte de cima também. Tem uma outra academia que tem aqui no meu bairro. E agora, eu vou lá na loja. Preciso comprar um tênis. Vamos comigo? Vamos lá. Tô toda suada. Cheguei agora aqui. No Kaidu, tá? Ó. Minha... Calma aí. É, gente. Eu só olha o que contar. Tá aqui, é a parte da loja. Eu não sei se pode gravar dentro da loja. Então, eu vou agora comprar um tênis pra mim. Um tênis simples, só pra eu poder fazer academia e também trabalhar, tá? Como eu te trouxe, eu tô com um probleminha aí no meu pé, né? Na sala do pé, no pé direito, sentindo umas dores. Hoje não tá doendo, tá? Tá com um tênis aqui. Aí ameniza um pouco a dor. Tá com um tênis aqui. E aí, peraí. Tô com um ano. Tô com... O propósito do meu coração é emagrecer os quilinhos aí, tá? Saúde. E também a autoestima, né? Mulheres de 50 se cuidando, hein? Então, vamos lá. Aventar dentro da loja. Não sei se eu vou conseguir gravar pra vocês. Mas, o que for possível, vou mostrar pra vocês, tá? Então, estamos aí dentro da loja. Dei uma adiantada, tá? Pro vídeo não ficar muito grande, gente. Tinha cada peça linda. Preço muito acessível. Essa é a parte do sapato, tá? Aí eu escolhi um tênis pra mim. Depois eu volto aí novamente. Dei uma geral pra vocês verem. Blusinhas a partir de 20 reais. Calça a partir de 49 reais. Sabe? Os tênis, sapatos, sapatilha. Um preço muito bom, tá? Chinela a partir de 15 reais. Bora pra praia, né? Olha eu aí. É isso, gente. Dei uma geral. Olha as bolsas. Meu Deus, cada coisa linda. Não, eu fiquei de olho nesse macaquinho também. Que coisa mais linda, gente. Parte de... Que tem aí as camisolas, né? Eu amo demais essa parte de camisola, lingerie, baby doll. Um baby doll lá pro 49 reais. Coisas baratas e bonitas, tá? Qualidade boa. Olha essas lingerie, gente. Passando rapidinho pra vocês verem, tá? É isso. Meio de uma geral. Não sei se isso acontece com vocês. Olha essa calça. Eu amei. Eu peguei 49 reais. Não sei se isso acontece com vocês. Quando a gente tá sem dinheiro, a gente vê um monte de coisa barata. Gente, olha essa blusinha. Vocês sabem o que aconteceu, né? Amei. Eu adoro blusinha de cava. E é claro que eu não ia poder fazer diferente, né? Peguei essa blusinha preta pra mim. Aí são as bolsas. Me deu vontade de pegar uma de cada, mas infelizmente não dava, né? Vocês sabem como que são... O brasileiro recebe, paga as contas. Olha eu aí de novo. Peguei ela, gente. Eu não consegui resistir. E agora vamos escolher o tênis. Peguei esse tênis branco. Foi dois tênis que eu gostei. Peguei o branco, tá? Tô mostrando aí pra vocês. Olha eu aí. Aí peguei esse branquinho. Tô mostrando. E depois peguei esse que é uma cor nude. E eu estava atrás da... Eu estava atrás do conforto, tá? E não da beleza. Se fosse por beleza, eu escolheria o branco. Mas eu escolhi... Eu achei bonito também. Mas pelo conforto, tá? Cadê a dica pra vocês aí qual que eu escolhi, né? Gostei muito desse tênis. Eu achei que ele ficou bem confortável no meu pé. A mini zanadora aí no calcanhar. É isso, gente. Então, cheguei em casa, tá? Aí fiz a minha comprinha lá. Como eu mostrei pra vocês, fiquei entre os dois tênis. Aí fiquei com esse daqui. Porque ele é mais macio, tá? Mais confortável. Eu vi ele no meu pé, né? A preocupação é aqui, ó. No calcanhar, como eu disse pra vocês. Tô sentindo um pouquinho de dor na planta do pé ali, né? No calcanhar. Então, eu estava procurando um tênis mais confortável. Eu gostei desse daqui. Gostei da cor também. E comprei também duas blusinhas, tá? Como eu havia mostrado já pra vocês lá, essa. Essa pretinha. Olha que linda. Amei. Depois eu coloco ela e mostro pra vocês. E também comprei outra blusinha. Essa verde aqui, tá? Eu paguei nessa daqui R$29,99. E essa daqui R$19,99, tá? Vou falar aqui. R$19,99. E o tênis foi R$99. R$100, tá? Ao todo R$240,00. Então, é isso, gente. Gravei um pouquinho da loja pra vocês. Fiz os meus exercícios físicos. Cuidei do corpo, né? E cuidei da autoestima. Porque quem não gosta, né, gente? De fazer uma comprinha? Amei, né? Vocês gostaram? Deixem aí nos seus comentários. Então, tá bom. Vou finalizar esse vídeo aí. Um vlogzinho pra vocês. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser.